Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estou aqui na nossa primeira página do curso, nosso curso só de produto de limpezas, que é 50 formulações só de saneante de produto de limpeza, acessando ele aqui pelo computador, certo? Olha, aqui do nosso lado esquerdo da tela, aqui no Tocassete aqui, aqui mostra as formulações, o nome de cada uma delas. Se você clicar em cima de qualquer página dessa aqui, página 4, se você clicar em cima, ele já vai direto para a página 4. O que tem na página 4? Como fazer a salmoura 20%, corante para produtos de limpeza, base pastosa para detergente. Está nessa formulação, eu cliquei em cima da página aqui e ele já vem direto para cá. Aqui está os vídeos, ó, vídeo parte 1, parte 2, parte 3, são 3 vídeos em cada página, certo? Aqui embaixo também dos vídeos tem as formulações escritas, a salmoura 20% corante para produto de limpeza. Esse é o vídeo aula passo a passo, ó, base pastosa para detergente. E aqui embaixo tem as formulações escritas, tá certo? As formulações escritas, certo? Nas formulações estão escritas as quantidades dos produtos, porém o passo a passo é nos vídeos, porque através dos vídeos que a plataforma mede o seu acesso para liberar o seu certificado depois. Mas aqui, ó, o pessoal mais se perde na parte dos PDF para imprimir. Está na primeira página aqui, ó, vou focar bem aqui, ó, primeira página, tá certo? Ó, o primeiro vídeo da primeira página é a introdução, depois tem o clorogel, como tornar as essências hidrossolúvel, apostilas em PDF para baixar e imprimir, lista de fornecedores, rótulos, etiquetas, editável. Então, o que eu faço? Vou clicar em cima aqui, ó, cliquei em cima, ele já está direto na página 1, certo? Já está aqui o vídeo na página 1, o primeiro vídeo aqui, se eu rolar para cima eu vou ver que é a introdução, introdução do curso, clorogel, como tornar as essências hidrossolúvel, apostilas em PDF para poder imprimir, tá? Certo? Então, está lá embaixo esses PDFs. Então, o que eu faço aqui? Vou rolar para cima e vou lá embaixo, ó. Eu vou lá embaixo, aqui estão os PDFs, ó. Ó, apostila para imprimir, certo? Essa apostila aqui é conforme os videoaulas passo a passo, conforme os videoaulas. Aqui está, lista de fornecedor, certo? Lista de fornecedores. Aqui está, etiqueta editável. Aqui está, bônus, rótulos, etiqueta, editável também. Ó, apostila em PDF para imprimir. Essas apostilas, uma delas é a apostila entendendo as químicas, ó, desfocou um pouco, deixa eu arrumar aqui. Uma delas é entendendo as químicas e a outra apostila é conforme os videoaulas passo a passo. Se eu clicar em cima aqui, ó, vou clicar em cima aqui da lista de fornecedores, tá certo? Qualquer PDF desse que eu clicar em cima aqui vai ficar pronto para baixar. Ó, cliquei em cima, certo? Ele já vai estar sendo baixado. Ó, certo? Baixou. Foi para onde? Foi para os seus arquivos aí no seu PC, tá? Agora eu vou fazer um outro vídeo depois para mostrar como que faz isso tudo pelo celular. Então, qualquer um que você clicar aqui, aí se eu for lá agora nos meus arquivos baixados, eu vou fechar aqui, ó, e vou nos meus arquivos download, tá certo? Vou nos meus arquivos, já vou achar ele lá baixado. Ó, documentos download, você vai no seu lá, aqui tá os PDFs, deixa eu ver aqui onde tá a apostila, se eu achar ele aqui, ó, lista de fornecedor, aquele aqui, ó, onde ele vem parar, ó. Se eu clicar nele aqui, ele vai abrir, se eu quiser imprimir ele, se eu quiser só abrir ele, se eu clicar duas vezes, aí, tá abrindo. Assim vai acontecer aí com você, ele vai para a sua pasta aí de download. Ó, tá abrindo a lista de fornecedores, ó aí, tá vendo? Lista de fornecedores. Aqui eu vou rolar para cima, tem todos os fornecedores aí de vários estados. Ó, certo? Aí tem os fornecedores, o site deles, alguns tem WhatsApp, outros tem telefone, Instagram, Facebook. Tudo para você seguir, né, acessar aí os fornecedores de várias cidades. Olha aqui, Vitória Espírito Santo, Global Química Aparecida de Goiânia, e etc, etc. Tá certo? Esse vídeo te ajudou? Deixa um joinha aí. Tá assistindo o Instagram? Tá lá em cima na bio, mais informações. Tá assistindo o YouTube? Está aqui embaixo na descrição. Veja, seguir, resultado nossos alunos. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base pra shampoo, ó. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto pra comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base pra sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. É. 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 Ficou boa.